Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo uma corridinha, a Air Stunt 3.0 É muito foda essa corrida, estou aqui contando com a presença do Papoca Menino, fala aí Papoca E aí galerinha, beleza? Também temos aqui o de nada gameplay E aí galera Puta, de novo mano, não coloquei o hub da corrida, minha sorte que essa aqui não precisa, mas eu preciso agilizar Também temos aqui o Felipe, certo? Felipe era, eita porra, salve Salve, 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 Gugizada 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 Do Youtube Pegamos Pegamos, agora restaura, 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 restaura o bagulho Restaura Da hora que eu não consigo ver que posição que eu tô, Felipe, você que tá com o seu bagulho aí, vem pra mim 3 segundos Oh Oh my fucking god, como você é bom nisso, cara Bonzudo Ai ai, me peguei, velho, caralho, eu caguei muito moleque Eu gosto assim, quando eu estou cagando e dando certinho Isso é o que importa Você tá falando assim, eu quero ver se pegar o checkpoint de agora Calma Fê, você tá em que posição? Só pra te avisar Eu tô em 2 Agora tem 2 Em 2 Em 2 Em 2, você e um negão, né, um machão gostoso Agora eu tô em 2 Fudeu, mano, não peguei o checkpoint ali não, bagulho Só foi a boca do macumba falar O vagão do cão, vagão do cão É, esse vagão aqui, ele fica deixando você lá, já caí Eee Eu estou, ah, da hora, estou em sexto, né, que gostoso Tá em 4 Sexto Tá em 4 Cara, você tá em novo Eu caí, velho, vou fazer o quê Porque o vagão tem que ser louco, ó Aqui você tem que ir na maciota da galinha doida, ó, 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 ó Pegamos Peguei Pegamos De estomba, como diz o outro, vai, 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 só não cai Não, filha da puta Caralho, o bagulho De desvireixas ali, vamos lá Eu quero terminar essa corrida, se terminar essa corrida Já tô, mano, o que que é isso aqui, velho O carro explodiu sozinho ali Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que é cagar Eu vou pegar essa porra aqui E você vai chupar a linguiça Canto muito, né, velho, só que não Já estou em terceiro, já estou em terceiro Já passei o cocô do Felipe Já passei o cocô do Felipe Agora é que, 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 agora, presta atenção o dato no bagulho aqui, acelerou forte Cicicicicicicicicicicicin Desce, desce, desce. No chão, no chão. É lá na chão? Eu não vou esperar, porque eu vou perder. É, você desce e depois segue reto, acabou. Ah, velho, eu não acredito. Era pra mim ter chegado. Desce pra não explodir. Uf. Não, eu vou acabar com a comida aqui, Dava. Eu vou te desviar. Que bagulho louco. Não, já era. Eu não tô vendo, não. Tô, tô, tô vendo. Meu Deus do céu. Ai, Jesus Cristo. Ai, Jesus Cristo. É. Bullshit, moleque. Acertei o bagulho aqui. E agora? Por isso que é foda jogar sem o hub, mano. Eu tô cegão, velho. Tô cegão, tô cegão, tô cegão, tô cegão. E tô terceiro, tô cegão, tô terceiro, tô cegão. E tô terceiro, tô terceiro, tô terceiro, tô terceiro, tô terceiro. Terminei. Mais uma corrida totalmente cego. Motherfucking yes, baby. Então eu queria muito agradecer a presença da molecada. Valeu, papoca, menino. Eu tô triste, eu só tô aqui segurando aqui, ó. Então segura pra mim, segura pra mim. Também queria agradecer a presença do Dinata. Valeu, dá. Falou. Também queria agradecer a presença do Philips. Salve, salve. Então é isso. Desde já, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Aquele like favorito pode ajudar na avaliação e na divulgação. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas. Gostas, gostas e gordas. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.